Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio... É sim, né? Eu já começo apanhando? Ok... Posso? Obrigado... Olá pessoal, bem-vindos ao sétimo episódio de Let's Play de D.A.R.S.T. A Legion Tale... Eu não lembro o que tem ali pra baixo, mas depois eu pego... No último episódio nós pegamos a Bandage Girl com um cara me corrigiu... Pra mim vai ser Super Meat Girl, porque... Cara, um é Super Meat Boy... O acidente é Super Meat Girl... Não, eu não joguei Super Meat Boy... Eu sei, falam que é um ótimo jogo, mas eu não joguei Super Meat Boy... Sim, eu sei, pode parecer estranho... Ok... Lá não tem muito o que fazer... Mas eu quero XP, um monte de XP... Bom, isso foi feito recentemente... Isso foi feito recentemente... Nós não temos tempo de esperar para ele morrer... Tem que ter outro jeito... Tem que ter outro jeito... ... E daí você... Vai fazer um... pequeno... ... Aqui... Pera aqui... Ah é... Lembrei... Sim... Você tem que voltar a tela... Eu sei, tá técnico... Ah ah ha ha... Ah, é... Que inimigos... Uai, vem comigo! Uiii! Frango! Uma nota! Fire Dust Nós perdemos 10 guardas para esse monstro E continuamos bombardeando com essas chamas verdes Elas parecem que tem uma mente própria Mas então Uma arrepentina rajada de vento Fez com que Passou pela vida e fez com que as chamas desaparecessem Parou os ataques de criatura por um momento O suficiente para mim Para que eu pudesse escapar Se apenas nós pudéssemos Ter o poder de uma tempestade Guardem isso, é importante Uma coisa que Assim Não só para quem Quer começar a escrever Ou quer produzir qualquer coisa Uma coisa que eu gosto muito de falar Ah, nós conseguimos! Eu consigo ouvir a água lá embaixo Você não é muito sutil Mas isso não foi ruim Você não é muito sutil Mas isso não foi ruim Sim, foi prático Foi funcional E é o que precisamos Uma coisa que... Todo mundo que quer produzir alguma coisa Qualquer coisa que seja Existe uma... Uma coisa que a gente chama na produção De... Lei da conservação de detalhe Se você deu detalhe é importante Quão importante Muito importante Consigo fazer? Consigo! Legal! Uh, isso melhorou bastante Quão importante? Muito importante! Ah, e como... Como funciona? Se você... Simples assim Se você detalhou alguma coisa é porque Essa coisa vai ser usada Basicamente Ah, Owen, dá um exemplo Tá, vamos supor... Aqui falou da nota Da chama verde Se eu... Se nós pudéssemos Ter o poder da tempestade Nós talvez teríamos uma chance de lutar O que que o Dust tem? Dust Storm? Nossa, então Como é que você vai lutar contra esse inimigo? Que matou 10 soldados já Dust Storm? Então assim... Dê o detalhe É importante Sempre assim Agora se... É... Por exemplo É muito bonito Mas não é importante Às vezes é cenário Por exemplo O cenário de Dust É lindo! Mas... É... Modifica a história? Não muito O cenário... Não muito Ele é... Fantasticamente belo Isso é... É um colírio pros olhos Você vê... Nossa, que... Ai... Meu Deus Você vê... Aquela coisa... Nossa... Que bonito É... Mas... É cenário Não tem tanta relevância Não tem tanta relevância Eu gosto de me de um... Ahá! Eu tenho bolinho Pronto... Eu não vou sobreviver Eu vou sobreviver Eu vou sobreviver Eu vou sobreviver A vida de Denham Ah... Já sei o que vai acontecer Ah... Eu já sei o que vai acontecer Ah... Ah... Eu suspeitei que você voltaria Ah... Eu suspeitei que você voltaria Não vendia... Slimecoats... Nem a... Florententacle... Ah... Então eu não vendia... A Vi... Ó... Não faltam muitos itens pra vender Mas agora eu quero comprar Vou comprar... Vou comprar... Vou comprar... Uns... Um... 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 Ah... Eu realmente não gosto do olhar disso Nós nos tornamos tão longe, Fidget Fique perto de mim e você vai ficar bem O que você vê, Ara? Qualquer coisa? Outro inimigo está perto de você Mas... Este... O que é isso, Ara? Que foi, Ara? Que foi, Ara? Que foi... Que... Que... Ódio... Seja cauteloso, Dust Então... Você veio... O que você fez? Você matou todas essas pessoas inocentes! Você se atreve a falar de inocência para mim quando você tão casualmente matou um número sem número de meus filhos? Eu tenho medo de minhas crianças! As crianças? Você está falando dos monstros lá atrás? Quem é você? Então, você não lembra do meu nome? Tenha certeza, meu amigo. Esta vez, você não vai esquecer tão fácil. Então, você não lembra do meu nome? Fique tranquilo, meu amigo. Desta vez, você não vai esquecer tão fácil. Eu não ligo qual é o seu nome. Você é diferente do que aqueles monstros que eu lutei antes. E, como eles, você vai cair na minha mão. Eu não ligo qual é o seu nome. Você não é diferente do que aqueles monstros que eu lutei antes. E, como eles, você vai cair para a minha lâmina. Você é o único monstro aqui, fantoche! E, quando eu transformar seus ossos em carvão, seu pensamento final será que Fuse foi vitorioso. Agora, morre! Você é o único monstro aqui, fantoche! E, à medida que eu transformar seus ossos em carvão, seu pensamento final será que Fuse foi vitorioso. Agora, morre! Agora, começa a pancadaria legal. Primeiro chefe do jogo. Fuse. Não! Não, não. Para! Não! Se você travá-lo num combo, já não é tão demorado assim, se você tiver um ataque mais alto do que o meu, você já teria matado. O único problema é que quando ele cai, você não tem como continuar um combo. Ele não usa tanto as chamas verdes assim, mas a chama vermelha, você tem que se preocupar, e aquele pilar de ser gigantesco. Mas nossa, a música disso aqui é muito boa. Shared Bond, se eu não me engano é o nome dela. Nossa, é muito boa. As luzes do Elysium brilham em mim. As luzes do Elysium brilham sobre mim. Mas podem elas alcançar as trevas dentro de você. Mas podem elas alcançar as trevas dentro de você. Eu cheguei ao meu fim. O que é você? O que é você? Entre os últimos de uma raça morta morta. Uma razão mais orgulhosa, extinta pelas suas mãos. Estou entre os últimos de uma raça que morre. Uma raça uma vez orgulhosa. Extinta pelas suas mãos. Minhas mãos? Minhas mãos? Minhas mãos? Minhas mãos foram revistadas. Scatteradas pelo vento. Você e outros como você. Eles virem para minha vila e mataram minha família. E outros como você, eles vieram a minha vila e mataram minha família. Eu não... eu não consigo me lembrar. Há tristeza nos seus olhos, mas não é culpa, é perda. Depois de tudo que você fez para o meu tipo, você ainda pensa apenas sobre você. Há tristeza nos seus olhos, mas não é culpa, não há pena. Depois de tudo que você fez ao meu povo, você ainda só pensa em si. Talvez seja pelo melhor. Seu líder, Gaius, ele te levou e seus próprios assassinos para a batalha. Talvez seja pelo melhor. Seu líder, Gaius, ele liderou você e seus colegas assassinos na batalha. Assassinos? Ele até matou sua própria espécie, um dos maiores aliados dentro do sangue quente. Mas uma escapou. Ela era a única que eu me atreveria a poupar. Na destruição, na chacina. Deveria. Ela? O que você está falando? Quem eu matei? Ela? O que você está falando? Quem eu matei? Quem sabe? Quem vê? Minha visão me deixou. Eu agora retorno para o fio da vida e para o meu povo. Não! Não! Espera! Não! Não! Espera! Adeus, sangue quente. Das cinzas às cinzas. Do pó ao pó. Nós conseguimos. Ele sabia que eu era Fidget. Ele me viu antes. Se apenas ele vivia um momento mais longo. Se apenas eu conseguia manter ele vivo de alguma forma. Como você pode ver, por os mortos litorando esta vila, isso não teria sido uma boa ideia. Estou seguro de que você está certo. Nós deveríamos voltar para Aurora e reportar ao Mayor Bram. Tem também este nome. Caius. Ou aquele nome. Tem certeza que você está certo. Devemos voltar da Aurora e reportar ao Prefeito Bram. Tem também este nome. Caius. Ou aquele nome, velho. O Death. E agora você ganha uma coisa muito legal. Dust, durante a batalha eu estava estudando os atalhos da Fuse. Eu acho que eu poderia ter pegado a sua técnica. Eu tenho um sentimento que nós precisaremos. Esses monstros provavelmente não deixaram nos ir embora sem uma luta. Esses monstros provavelmente não deixarem nos ir embora sem uma luta. O que é o problema? Oh, mais monstros. Qual é o problema? Bem, você disse que eram seus filhos. Filhos ou não, eles não parecem tão felizes de nos ver. Ei, feioso! Você vai ser legal? Não há desculpas em algumas pessoas. Foi um esforço valioso, Fidget. Ah, eu gosto. Acabou de enfrentar o primeiro chefe. Você já vê que tem alguma transformação de personagem. Acho muito legal isso. Muito legal mesmo. Só que não tem alguma coisa pra ficar. Que é pra gente pegar. Vou mexer. Não, mas nessa tela não tem... Não tem música. Tem alguma coisa pra ficar? Ah não, eu voltei. Não é. Ok. Achei que eu tava... Ah não, é verdade. Eu desci aqui primeiro. Vamos seguir por essa ponte. Enfrentei ele. Refuse aqui. Nossa, eu pulei no inimigo. Que lindo dele, hein? Bom. Então é só seguir. Eu vou seguir até o próximo save point que já tá dando uns 20 minutos. Cheguei. Reunion. Aqui. Denham está em ruínas. Mas você descobriu uma ótima... Galo chamada... Salahi. É. Você pode vir aqui e ver a carta. Meu mais querido Mosca. Alguma coisa terrível está acontecendo aqui. A vila está em chamas. Todos estão gritando. E você... Ao encontrar essa carta... Eu estarei escondida no nosso lugar secreto. Por favor. Por favor. Se apresse. Ou seja... Dá pra ter um... Final feliz. Pra quest do Mosca. Dá. Dá pra ter um final feliz. Você quer matar esses inimigos? E... Mostrar uma coisinha aqui. Eu já vou pro save point. Que é tudo isso? Essas bandeiras são uma avaliação. A área à frente é entre os lugares mais perigosos. Os desafios e criaturas dentro são... Não como qualquer coisa que você já lidou antes. A morte vai vir rapidamente se você não estiver preparado. Eu acho que eu já ouvi falar dessas arenas. É rumo que eles temem tesouros preciosos. Sua memória está voltando. Só apenas pequeno pouquinho aqui e lá. Eu acho que devemos entrar? Hum... Eu certinho espero que você vai salvar. Eu espero que você tenha só um... É que você tenha um challenge... Eu não vou fazer agora, mas assim... Os challenges eles são... Não são necessários pra completar o jogo. Eles te dão bons itens. Tem algumas coisas que você pode usar até o meio do jogo. É... Isso aí, eu acho que eu sigo no challenge. Eles te dão uma armadura que... Se você conseguir, você pode até metade do jogo tranquila com ela. Porque ela é muito boa. Muito boa mesmo. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o sétimo episódio de Dust and a Legion Tale. E vocês veem que o jogo tá começando a ficar um pouquinho mais pesado. Assim, ele ainda é feliz, mas... Ele lida com algumas coisas de maneira mais... Adulta, assim. Então é bem legal. Enfim, é isso aí. Falou, até quarta que vem.